É isso ai meu povo, gravando aqui pra você em Campo Belo, Minas Gerais, tudo que você precisa é compartilhar Super Minas Gerais, opa, que Deus abençoe cada um de vocês, gravando aqui da Bombo L.12 pra você de Campo Belo, Minas Gerais, que Deus abençoe cada dia que passa Super Minas Gerais pra você em Campo Belo, Minas Gerais, que Deus abençoe você e compartilhando, acreditando o nosso Brasil, que você está compartilhando e Deus abençoe vocês, você e todo mundo que está, pra você e Deus abençoe cada um de vocês, em Campo Belo, o ganhador, ele ganhou aqui da Bombo L.12, é isso ai, pensando que você tenha sua sorte, compartilhando e agradecendo cada dia, muito obrigado, esse ai meu povo, a sorte está como você ganha do Super Minas Gerais.